Yeah! Conexão Recife e São Paulo É o MC de Melos e o tempo é ousado Explodiu! A mãe dela ficou sabendo tá invocada com a filha Nós é envolvido e ela quer sentar pros cria O pai cheio de marra, só que não tem jeito não Porque ela quer dar pros cara que é envolvidão Porque ela quer dar pros cara que é envolvidão Só filha sentou pra marginal, sentou pra bandido mau Ela vai sentando na perroca de ladrão Ela vai sentando na perroca de ladrão As verdade hoje em dia só quer sentar pra galão Ela vai sentando na perroca de ladrão Ela, ela vai, sentando, sentando, sentando na peruca, da peruca, da peruca, da peruca de letão Ela vai, 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 ela vai, vai DJ Willian, você toma meu DJ Tô sabendo, tá invocada com a filha Noz é envolvido e ela quer sentar pros cria O pai cheio de marra, só que não tem jeito não Porque ela quer dar pros cara que é envolvidão Aquela queda, os cara aqui é envolvida Sua filha sentou pra marginal Sentou pra bandido mau Sua filha sentou pra marginal Sentou pra bandido mau Ela vai sentando na perroca de ladrão Ela vai sentando na perroca de ladrão Ela vai sentando na perroca de ladrão As verdades hoje em dia só quer sentar pra guilar Ela vai sentando, dando, 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 dando na perroca Ela vai sentando, dando, dando, dando na perroca de ladrão Aê, tá pesado, né? Esse é o DJ Willian, a mídia do momento Ela vai, vai, vai sentando na perroca de ladrão